A primeira vez que eu aferi com a Eveline na escala Hawking, eu estava na raiva. Cheguei lá no curso do RQC, estava no início do orgulho. E recebi todo o processo, a técnica. Quando foi aferir no final, eu atingi a coragem. E comecei desde então a aplicar diariamente em mim, na minha família. Já comecei a divulgar e tive clientes, os meus pacientes já quiseram alguns receber a técnica. Aí eu fui, eu senti a minha evolução. E fui aferindo o meu também. Fui vendo que eu comecei a evoluir. E as coisas começaram a acontecer mais assim. Parece que as sincronicidades, nossa, começaram a acontecer. E comecei a ver que, assim, com mais, como se eu enxergasse com mais clareza. Isso pra mim foi muito bom. E aí depois que eu fiz o RQC, que eu comecei a aplicar mais e mais em mim, durmo melhor, tenho mais autocontrole, assim. Eu vejo que a saúde emocional melhorou também. Porque, assim, a gente continua vivendo. As coisas continuam acontecendo. Os desafios continuam acontecendo. Só que você tem mais clareza pra resolver. A gente começa a enxergar com outros olhos, né? E receber também com outros olhos. Então isso pra mim tá sendo muito legal. Muito mesmo. Só gratidão.